A coisa mais engraçada desse jogo é que toda vez que eu abro ele, o Steam tem lá uma mensagem dizendo Você jogou esse jogo por mais 10 horas, você gostaria de revisar seu review? Simplesmente hilário, mas ok então, pelo jeito nosso objetivo é simplesmente enrolar Metal Sonic em... É, sempre dando uma travada aqui no início. Sempre vai acontecer. Ok, imagino que isso aqui vai ser novamente uma fase que conseguir Rank S deve ser moleza. Mas é, honestamente, essa aqui é a fase que provavelmente é a mais razoável de todas. Oh yeah, novamente, eu tenho que me lembrar... Ih, ok, eu pensei que tipo o Sonic fosse que caro normalmente ali naquele meteoro, mas não. Nada disso, sem dúvida alguma, mas enfim. Essa provavelmente é a fase mais decente dos Sonic Forces normal inteiro. Imagino que deve ser... Proporcionalmente melhor isso aqui. Hum, ok, dá pra você fazer uma quebra de sequência ali. Gostei de ter simplesmente asteroides de... asteroide coaster. Se bem que isso aqui tá bem mais linear no momento. Ok, Lightning obtido. E eu, honestamente, não estou vendo... Nada que possivelmente me leve para um anel vermelho no momento aqui. Ok, eu posso ir pra lá. Eu posso utilizar Lightning. Eu tinha várias opções e eu não tenho a menor ideia se eu escolhi as opções boas ali. Ok, tudo bem. Simplesmente seguindo em frente. Pelo jeito... Ei, 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 ei. O que é isso? O jogo simplesmente queria que eu fosse pra cá ou... Ok, não, não, não. O trilho realmente começa ali. O que é interessante. E, ah, não, essa fase aqui é simplesmente Asteroid Coaster 2. O que não era o que eu imaginei que eu fosse encontrar aqui como design, mas tudo bem. Ok, mas... Ih, qual é? Não! Olha, eu tô te dizendo, viu? Os controles de Sonic Forces são simplesmente um bagulho maravilhoso. Simplesmente incrível. Eu permaneço preocupado com o fato de eu não ter conseguido nenhum anel até agora. Simplesmente vale tudo por causa de ser preocupado. E eu pensei que essas caixas fossem do tipo que você pode destruir, mas não é o caso. Sonic, você é incapaz de se virar no meio do ar. Que coisa mais Castlevania do caramba. Ok, consegui a segunda medalha ali. O que eu devo fazer no futuro? Eu não tenho a menor ideia. Tudo está tremendo aqui. Me pergunto... Ok. Não, imagino que aqui não era nada que ia me afetar. O que é isso, amigo? Oh, olha, os meteoros ali estavam destruindo partes do trilho, o que definitivamente é algo legal. Mas é, vamos, vamos simplesmente lentamente progredir aqui, a não ser que alguma coisa me chame a atenção. Ok, vamos acelerar. E ok, o que é isso? Vamos continuar seguindo aqui pela esquerda, porque era pra onde eu tava seguindo, de qualquer maneira. Ah, a propósito, o jogo não deixou eu utilizar boost naquele tempo inteiro. Ah, o fato de ter drift aqui definitivamente não é algo que me deixa muito feliz. O meu nariz, o meu nariz, o meu nariz tá coçando terrivelmente. Ok. Ah... Jogo... 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 O que foi aquele salto? Eu não tenho a menor ideia... Dei-a... Jogo... Mas... É... É... Deixa eu subir pelo caminho de cima. As físicas realmente não estavam contribuindo ali. Eu vou dar um jeito de subir ali, tipo... Não, 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 não. Não, eu vou lutar contra isso. Eu vou lutar contra isso com determinação suficiente, eu não tenho mais boost. Ah... Tá bom, vou seguir em frente. Eu sinto que eu... Pra falar a verdade eu não perdi nada, aquilo era só um atalho E aí, eu consegui a medalha ali Maravilha, tudo está progredindo bem aqui, sem dúvida alguma E é o que é isso aqui? Oh, não! É uma fase boa, a propósito Com elementos de Starlight Carnival Ali, sem dúvida alguma Tão interessante ver esses obstáculos Malfeitos Bom, que eram mal feitos na fase original Se tornarem algo interessante Ok, qual é a palhaçada que agora... Não sei, realmente não estou prestando nem um pouco de atenção No que... Oh, sério? Ok, aquilo tem colisão Interessante que aquilo tem colisão É o tipo de colisão que pode ser potencialmente abusável para truques no futuro Hum, isso eu não sei mais Ok O que você quer que eu faça, jogo? Yeah, o que você quer que eu faça, jogo? Ok Eu acho que dá pra fazer um pulo duplo e chegar ali Só é um pouquinho mais complicado do que realmente parece Será que eu conseguiria um pulo triplo se eu estivesse utilizando um Avatar Password? Quer saber? Não importa O que importa é... Ok, quer saber? Eu simplesmente não estava confiando na capacidade do Sonic saltar tão alto ali Mas tudo bem, funciona Meus, já imaginaram se a fase... A fase... Egg Age no original fosse, sei lá 10% tão legal Enquanto isso aqui tão... É... Está sendo... Pois é, na verdade Pois é, de fato Por que está tendo uma batalha de Star Wars ali a propósito? Ok Subindo por aqui está me dando flashbacks de Sonicomers Quer dizer, é muito melhor porque isso aqui funciona, mas ao mesmo tempo... Sim Ok, você tem que confiar... Isso deu certo Ok Ótimo, fantástico Eu não sei o que eu fiz exatamente de tão correto ali, mas tudo bem Ok, aquilo foi arriscado Mas deu certo Não estou conseguindo mais anéis vermelhos Nesse momento Será que a gente tem aqui? Não Ok, isso aqui é novamente um negócio de... Simplesmente seguir os anéis Será que vai ter alguns elementos aqui que vão... Querer que eu... Que eu vá rápido... Pra pegar um ciclo específico Eu não sei Mas é, eu acho que é isso aqui Ok 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 Isso... Ah, eu não perguei a primeira nem a última Isso foi uma fase ótima Ah, eu só vou realmente, tipo... Entender ela verdadeiramente Quando... Ei, missão diária Maravilha Isso facilita tudo bastante Ah, eu só vou ter uma noção real de verdade Quando eu vou tentar conseguir o Rank S Do quão boa essa fase é Ok Só falta... Versus Infinite e Neo Metal Sonic Ok, não, não, não Aquilo tá, tipo, dizendo versus, mas... Obviamente, como vocês podem perceber Aquilo é mais para... Ótimo Parece que você tripou o sistema de segurança Isso é uma fase de verdade E não um chefe Normalmente, aquele mod Que tinha a luta contra o QO Zero Que você utilizava o Classic Sonic Tipo, aquilo ainda está existindo Ou sei lá A equipe separou e decidiu fazer esse mod Como sequência Eu não tenho a menor ideia E é por isso que eu estou perguntando Nos comentários Pessoas podem ter ideias melhores E noções Que eu não tenho Ah, e é ok Qual o caminho tomar por aqui? Eu vou seguir a linha reta Simplesmente Seguir a linha reta Eu não sei Não tenho a mais remota ideia De qual caminho eu tenho que tomar aqui Para conseguir o primeiro anel vermelho Tipo, meio que demora Para chegar no ponto específico Que eu quero chegar Oh, olha só Eu fiz a escolha correta Ok, estranho Que se você fizer o desafio Você perde a oportunidade De conseguir a moeda Mas... Tudo bem Eu não questionarei Peraí, aquele... Eu não sei qual é o caminho melhor Qual não é o caminho melhor Mas tudo bem Uh Ok Sem dúvida alguma A Lightning Continua parecendo ser O melhor Whis Para se utilizar como de costume Peraí, peraí, peraí Vamos continuar por aqui Eu acho que tomando caminhos de baixo Eu vou acabar progredindo Bem mais do que Indo em qualquer outro lugar ali Se bem que... Ah, não Isso aqui é só algo que vai exigir Bastante tentativa e erro aqui Desde que eu não morra Eu acho que é possível Que eu consiga o Rank S também O que vai ser legal Se for o caso Potencialmente possível Dependendo, é claro De como eu tratar isso aqui Mas tudo bem Basicamente A melhor maneira de você Fazer Sonic Estilo Boost É tipo Fazendo você constantemente reagir A alguma coisa Tipo Simplesmente Boost Usa Stomp Usa A pisada Foi o que eu acabei de dizer Usa o Boost Para Usa o Boost novamente E etc Simplesmente você Constantemente Ter Estímulo O que definitivamente não é Como o design funciona Mas Ei, paciência Ok, vamos ver se eu consigo encontrar O Anel Vermelho Por aqui Parte disso aqui também Sei lá Eu acho que pode ter sido referência Em termos de level design A Sonic Advance 2 A última fase Só que Como dá para você ver Tudo o que está acontecendo aqui O problema É muito pequeno Parece que Isso aconteceu com o Dr. Vamos levar Para o Shuttle Isso é um bom caminho De acordo com a cooperação Qual é? Sério? Ok Não é a coisa mais fácil Do mundo Você aprendeu o que fazer aqui Ahn Ok Se a minha memória A última moeda Pode estar O Shuttle Deve estar aqui Os dois Deve estar tão longe De agora Ok Aqui Eu fui pela direita Primeiro Ok Então Vamos seguir Linha reta Isso é bom Ruim É um termo Na ideia Lightning A propósito Ok Continue seguindo Linha reta Se eu conseguir Algo Ótimo Se eu não conseguir Nada Bom Simplesmente Eu vou fazer Uma outra Tentativa Oh meu Deus O jeito que tudo Aqui acaba girando É ótimo Bom Aquilo foi legal Sem dúvida alguma Mas lá você vai A minha chance De conseguir um Huck S Ok Tudo bem Vamos Seguir pela esquerda Aqui dessa vez E ver pra onde Raios Isso me leva Um desses lugares Aqui Evidentemente Vai me levar Para o meu Objetivo Ok Vale a pena Tentar coletar Aqueles anéis Não tenho ideia Oh Ok Não é depois disso É depois dali Certo 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 Será que é tipo Realmente depois Sonic Por que você fez Um pulo duplo Inexplicável Ali Ah Isso é um problema Que permita Oh Ok Técnica de speedrun Descoberta Por acidente Eu gosto De ver Todo mundo Gosta de ver Ok Isso é algo Que pode acontecer Você simplesmente Viajar Numa direção Um pouquinho Diferente Ali Será que eu vou me lembrar De utilizar o boost Ali Depois Quando eu estiver Tentando mais Eu não tenho a menor ideia Ah E utilizar o boost No ar ali Não é uma boa ideia Eu acho que o jogo Queria que eu Fosse ali Nos meteoros Mas eu meio que Ok Qual É A disso Ah Eu errei Completamente Ok Quer saber Péssima ideia Seguir por ali Tomar o caminho De cima Evidentemente É o melhor caminho Para se tomar aqui Quando eu estiver Tentando terminar Isso aqui Sem Ok Deixa eu observar Isso aqui Você salta Bang Bang Ah Isso não foi tão rápido Comparado Oi Que Eu O pulo Não funcionou Ok Tá bom Tá bom Tá valendo Porque você Disse que Tá valendo Yahoo Ah Ah Meu Ali é tão fácil Você completamente Fazer tudo Casoado ali Ok Que o seu Homem attack Funcione direito Ok Ok Yeah Segue o ritmo Ok Quase fracassa Completamente ali Tá funcionando Ok Cadê Cadê a moeda Eu sei que tem uma moeda Eu encontrarei Mas por onde Eu estou mais ou menos No mesmo caminho Que eu tinha tomado antes Não é verdade Ah Peraí Ali eu utilizei Lightning Originalmente Eu não me lembro Eu vou utilizar Lightning agora E eu vou perder Ok Eu não perdi Meu caminho No meio do caminho Isso é bom Ah Jogo eu estou confuso Ah Você tinha que derrotar Os inimigos ali Ok Tudo bem Eu cancelo A minha confusão É Tudo bem Normal Pra falar a verdade Ok Continuo notando Uma Definitiva Eee Eu estou vendo O anel vermelho Naquele Caminho Lateral Ali Ok Jogo Como Eu encontro Uou Ah Como Eu chego Em tal Caminho Lateral Uh Eu não tenho A menor Ideia Sinceramente Oh Peraí Eu acho Que eu ganhei Mais ou menos Uma noção Mas então Ela se foi Ok Legal que o jogo Tipo Ah Não faz Os checkpoints Serem Serem onde Estou Ok Eu vou ter Que basicamente Ok Continua Seguindo por aqui Uma parte Que você tem Que correr No lado Do outro lugar Se eu seguir Se eu seguir por aqui Será que eu vou Acabar ali Eventualmente Não Isso simplesmente Me joga aqui De volta Na zona De escoamento Do absoluto Fracasso Mas Através Dessa técnica Dessa técnica Insana Eu Chego aqui Peraí Um momento Se eu seguir Em linha reta Oh Eu acho Que isso é um sucesso Eu acho Que é isso Pegar o caminho Do Wisp Foi o meu Grande erro Que eu tinha cometido Ok Essa fase aqui É realmente divertida De se explorar Dá pra você fazer Uns truques Insanos Aqui e ali Pra quebrar coisas É muito legal Definitivamente Fazer isso aqui Ok O jogo não te deixa Utilizar boost Isso é bom Isso é bom O jogo não deixar Você utilizar boost Em locais Que obviamente Se você utilizar boost Você vai morrer Não Não Você não pode fazer isso Isso é ilegal Sério De todas as coisas Que poderiam ter acontecido A porta fechar Na frente da gente Não é do que eu imaginava Ok Legal O jogo não salvou As moedas Uuuu Uau Foi o caminho Que eu deveria Tomar mesmo aqui Eu já esqueci Eu completamente Já me esqueci Mas Ok Tudo bem Eu consigo Dar um jeito Acho que eu tenho que Simplesmente Seguir por um caminho Diferente Do que eu tinha tomado Antes E é tranquilo Eu nem preciso ir super rápido Nem nada Por causa do boost Ok Aqui Simplesmente Ou eu não peguei lightning Isso É ruim É ruim Ok Segue em linha reta Segue em linha reta Continuo Esquecendo Completamente De algo que eu Acabei de fazer ali Mas Tudo bem Ok É aqui É aqui Tipo Por isso que é tão fácil Eu me esquecer Simplesmente pelo fato Que está ali No meio do caminho Ok Agora O negócio é que Lá no fim Eu tenho que seguir Pelo caminho De cima Ali Só que eu Ignoro O caminho de lightning E isso Vai ser o sucesso Ok Ali eu realmente Poderia ter ido pelo caminho De cima E eu Teria ido mais rápido Mas Tudo bem Esse caminho aqui Também é perfeitamente Válido E incentiva Que você faça Uns truques Ali Tipo Eu acho que não é Realmente algo muito difícil Fazer Level design Dessa qualidade Com esse estilo De jogo Eu só Não sei O que Está no cérebro Dos responsáveis Por essas decisões Na SEGA Mas Tudo bem Tanto faz Ok Hora de seguir Rapidamente Aqui Simplesmente Boost 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 Eu acho Que o mais importante É tipo Conseguir o bônus Peraí Tem um bônus Máximo De De tempo Ou Eu estou sendo Um imbecil Acho que eu estou sendo Um imbecil Pensando Em coisas Completamente Erradas Não sei qual era o caminho Correto De se tomar ali Eu simplesmente Tomei o caminho E agora Eu vou ser Completamente Ok Tudo bem Obrigado Mola Por Ok Aquilo deu certo Esse caminho É realmente Estressante Comparado Ao outro caminho E esse caminho É um caminho Que eu não irei mais Tomar no futuro Devido ao Estresse Causado por ele Estresse Não é bom Obviamente Evite Faz bem Para o coração A não ser É claro Que tenha Números Ou Medalhas Da lua Que você tenha Que coletar Nesse caso O stress Faz parte Do que você Tem que fazer É meio que Inevitável Tipo Como Tentar escalar Montanhas Eu imagino Será que Tipo Pessoas que Costumam Escalar montanhas Tem taxas De Problemas Cardíacos Maiores Eu não tenho Uma ideia Eu Era para eu ter Tomado essa rota Não Não era para eu ter Tomado essa rota Isso foi Espera aí Para falar a verdade Eu acho que isso aqui Vai ser indiferente E é ok Completamente diferente No fim das contas Porque Ah Ok Não importa Desde que eu não morra Vai estar tudo ok Siglinha reta Aham Ótimo Fantástico E agora Diminui o boost E beleza Agora eu só tenho que Rezar para o jogo Não Arbitrariamente Quebrar ali Ai ai Tudo bem Vamos em frente Ok O jogo não deixa Mais a gente utilizar O boost Eu acho que isso aqui Foi testado E tipo Simplesmente Não funcionava direito Se o boost Fosse permitido ali Ok Eu não Tenho Palavras Eu 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 Jogo Jogo Deixa eu Deixa eu morrer Ah As vezes o jogo Simplesmente Não te dá Liberdade De tipo Morrer de propósito A gravidade Parece ter Morrido de propósito Ali naquele momento Olha Novamente Controles de Sonic Forces Tipo Jesus Cristo Como é que isso Acontece Ah E é normal Ter umas quebradas De Sonic 6 Aqui Porque Isso aqui É mod Etc Etc Não tem Todos os recursos Para isso Mas Sério Não deveria ser possível Você simplesmente Utilizar Boost Uma direção Completamente Oposta Da direção Que você Tinha apertado Ali Ok Dessa vez O jogo Não quebrou Aqui O que tinha Feito o jogo Quebrar Antes Eu não tenho a menor Ideia Mas Sem dúvida Alguma Me frustra E muito E muito Ok Por alguns instantes Eu pensei que Eu não sei Eu não sei Eu não sei E é Simplesmente O fato de eu ter morrido Às vezes Cheira completamente A chance de eu conseguir Um AQS Uau Isso foi uma quantidade Tão Pequena De pontos Eu acho Que eu não consegui Nem estar em bônus O que É muito É um elemento Importante Ok Beleza Maravilha Para onde Nós teremos que ir Para conseguir medalhas E etc Não sei Mas eu vou Continuar tentando Simplesmente Terminar Sem morrer Aqui Se eu conseguir As outras coisas Enquanto isso Vai ser Fantástico Normalmente Acredito que o Rank S Deve ser Bem Moleza Que é tipo Tem tantos atalhos Que você pode Possivelmente Obter aqui Que é algo Ah droga Eu tinha que ter ido Pela esquerda Ali naquela Primeira chance Quer saber Eu acho que isso aqui É meio que Indiferente Dentro das circunstâncias Atuais Então Tudo bem Ó qual é Eu simplesmente Tentei O meu cérebro Estava funcionando Mais rápido Do que o videogame É simplesmente Essa a realidade Ok Tudo bem Vamos Pelo caminho Da esquerda Ali Dessa vez Eu simplesmente Tipo Não estava Acostumado Sério Não estava Acostumado Em utilizar O boost Ali As consequências São Óbvias Oh yeah Eu acho que eu poderia Ter saltado Até ali Mas Sei lá Isso parece O tipo de coisa Que me mataria Se eu Fosse arriscado Demais Então Deixa pra lá Elimine Os riscos Nesse caso Ok Beleza Aqui que eu queria ir Tipo tem mais inimigos Pra se derrotar E etc Eu poderia seguir Pelo caminho Eu não tenho Lighting Hum Esse caminho É mais rápido Mas tipo onde é aqui Ou ele era lá Naqueles trilhos Mesmo que eu poderia Ter obtido Lighting Novamente Tudo bem Desde que eu Não morra Desde que eu não morra Tudo vai estar ok Momento Certamente incrível Aquele momento Que aconteceu ali A propósito Ok Isso foi Uma sequência Oh peraí Aquilo provavelmente Era algo legal Jogo quebrando Parcialmente ali Porque eu Acho que eu fui rápido demais Ok Ainda bem que você Não cai E morre ali Quero saber Eu acho que esse jogo Poderia Sei lá Ter menos buracos De morte instantânea Aqui Simplesmente Devido a natureza Do design do jogo Tipo Tem vários locais Ali que evitam Justamente Esse tipo de coisa Eu só acho Que poderia ter Mais locais Que evitariam Esse tipo de coisa Ok Agora Caminho Da direita Nos próximos trilhos Acredito Que eu consigo Fazer Sem Excesso De dor Não era esse O caminho Que eu queria Pra falar a verdade Mas tá valendo Tinha que ter seguido Pra esquerda Novamente ali Mas tudo bem Ainda bem que aquilo Automático Ok Não Esse lugar aqui Eu honestamente Não sei como Eu fiz isso aqui Enquanto eu Utilizei o boost Tantas vezes Mas E ali Certamente foi um momento De desacelerar Importante Ok Beleza Lightning obtido Oh Cinco Três Ah Quer saber Se eu morrer Eu volto pra ali Se eu não morrer Reticências Ok Leituras de energia E etc Boost no ar Com aquela curva É tão satisfatório De se utilizar Nos Sonic Forces Apesar de tudo Ok Se minha memória Seria Como geralmente Fazia Eu ia fazer Comparações Com o Sonic Frontiers Mas Eu não tenho mais Certeza Do que eu ia achar Aqui Ok Desacelera Salte aqui Ótimo É isso Que eu Quero ver Eu quase não Reagi Ok Eu tava um pouquinho Fora Do Ok Ok E eu repito Ok Aquilo foi assustador Aquilo foi estressante Mas tá valendo Oh Já estamos no fim da fase Ok Desde que nada quebre Eu acho que isso deve ser Um Rank S Então por favor Que nada quebre E aí é Eu fui atingido Ali Tanto faz Eu espero que De fato Tanto faça Eu realmente Espero que Tanto faça E aí é Multiplicador de 1,2 Calma Não Priemos Cânico Mesmo Com tanto Cânico Que deve Ser Prido Por aqui Certamente Prido É A Derivação Adequada Da palavra Fictícia Errada Insana Quer saber Deixa pra lá Ok Aham Grandes bônus Certo Aham E agora Com Yes De graça Ok Se eu não tivesse Sido atingido Seria um Rank S Normal Com Etc Enfim 5 3 2 1 Ok Estou No lugar Que eu deveria Estar Aham Eu potencialmente Estou passando Por cima Do lugar Que eu deveria Estar É Tipo Não é Ali embaixo Ou Estou Completamente Já me Confundindo Não Não existe Um caminho Debaixo Cérebro Parou De Funcionar E Essa é Realidade Espera um instante Não é O 5 Quer saber Cérebro Parou De Funcionar Novamente Ok 5 O 4 É Ali Em cima Hum Melhor Eu É Melhor Utilizar Essa Geringonça Ok 3 Onde Estará O 2 Aqui E o 1 E o 1 E o 1 Jogo Cadê O 1 Cadê O 2 É Número 1 Cadê O 1 Cadê 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 O 1 O 1 É Um Um Funcionar Novamente Ok Eu acho Que Eu Tinha Que Voltar Ali Certo Que Raios Tinha Me Acontecido Ali Afinal Porque Tipo Isso Não Faz O Mais Remoto Sentido Isso Parece Um Caminho Extremamente Linear Aqui Que Não Dá Margem Para Nada Oh Oh Eu Não tinha a menor Ideia Que Isso Era Uma Opção Válida Para Mim Ok Tudo Bem Vou Terminar A fase E Vamos Pegar As Moedas Da Lua Surpreso Que Aquilo Foi Um Rank S S Onde Raios As Medalhes Vão Aparecer Só Deus Sabe Pode Estar Em Literalmente Qualquer Caminho Possivelmente Imaginável Aqui Mas Olha Uma coisa Que Eu tenho A dizer Aqui Sobre Quem Está Dublando Sonic É Que Honestamente Eu Não Consigo Perceber A Diferença Entre Ele E A Voz Que Roger Craig Smith Faz Honestamente Eles Poderiam Trocar Um Pelo Outro E Eu Não Perceberia Mas Acredito Que Dá Uma Desacelerada Aqui É Só Para Saber Etc Se As Moedas Vão Aparecer Ou Não Que Eu Definitivamente Não Sei Ah Yeah Meu Se Eu Tivesse Ok Vamos Pelos Caminhos De Cima E Etc Se Não Estiver Tipo Em Nenhum Desses Aí Pelo Menos Eu Posso Tipo Seguir Pelos Caminhos De Fácil Você Passar Pelos Caminhos De Cima Quando Você Está Indo Devagar Ok Aham Aham Vocês Perceberam O que Aconteceu Ali O Jogo Completamente Falhando E Ok Imagina Que Aquilo Fosse Te Levar Pra Cá Pra Falar Verdade Eu Acho Que Isso Acabou Sendo Um Mega Atalho Ali Certamente Algo Legal De Ter Se Acontecido Ali Mas Yeah Espero Que Não Tenha Medalhas Depois Checkpoint Tipo Essa fase Aqui É Bem Longa Isso Só Vai Fazer Algumas Tentativas Serem Desnecessariamente Estressantes Se Mais De Boa Ou Meu Simplesmente Viu Umas Coisas Prateadas Ali Pensei Ou Não Aquilo Aquilo As medalhas Eu encontrei Só que Só que Obviamente Não Ok Vamos Pra Esquerda Aqui Ideia Boa Ideia Ruim Não Tenho A Mais Remota Ideia Só Experiência Nos Girar Ok É Aqui Que Isso Acontece Definitivamente Não Precisava De Um Segmento De Isso Ali Mas Tudo Bem Ok Dá Pra Seguir Por Aqui Acho Que Era Mais Um Corte De Caminho Do Que Qual Outra Coisa Eu posso Ter Perdido Eu Posso Quer Saber Vamos Em Outro Caminho Ali Ver Se Pera Ok Simplesmente Ir Por Debaixo Oh Pera Pera Se Eu Cair Por Aqui Isso Aqui Já É Um Caminho Diferente Ok Maravilha É Isso Que Eu Queria Não Isso Aqui É Simplesmente A Região Dos Números Tipo Não Teria Como O Jogo Simplesmente Fazer Aquilo Ser Parte Da Mesma Região Isso Sei Lá Parecia De fato Sonic Aquilo Seria Uma Decisão Realmente Idiota Portanto Acredito Que Ok Acredito Que Isso É Algo Que Não Tenho Nada a ser Além Do Que Eu Já Disse Oh Eu acho Que Era Para Você Identificar Um Meteor Aqui Ok Tudo Bem Meteor Era Basicamente O Que Te Dizia Ok Tem Uma Opção De Você Seguir Para Aqui Pegar O Negócio E Ok Aqui É Que O Negócio Complica Simplesmente Pela Quantidade De Rotas Existentes Tipo Simplesmente Olha Para Isso Ainda Bem Que Não Tem Muitos Checkpoints Aqui Porque Assim Você Pode Examinar Todas As Rotas Aqui Com Cuidado E Se Tiver Alguma Coisa Na Distância Você Consegue Ver E Identificar Mais ou Menos Tem Checkpoint Aqui Ok Tudo Bem Vamos Em Frente Oh Ok Um Dois E Volte Para Trás Ok Tudo Tudo Bem Você Tem Que Ir No Lugar Errado Ainda Bem Que Está Para Você Morrer De Propósito Aqui Com Facilidade Yeah Olha A gravidade Funcionou Ali Dessa Vez Ok Certo Primeiro Segundo Terceiro Quarto E Dá Para Ver O Quinto E Último Aqui Ok Maravilha Aquela Travada Que Aconteceu Ali Vou Te Contar Pelo Menos Olha Honestamente O jeito Que As Coisas Acontecem Ali Parece Que Sei Lá O Sonic Dá Uma Bugada Ali Até O Avatar Salvar Ali Porque É Exatamente Isso Que Acontece Quando Você Está Em Algum Jogo Que Faz Você Sai Correndo Para Baixo Feito Um Lunático E Tem Molas No Fim Aí Você Atravessa As Molas Porque A colisão Não Foi Bem Feita Porque É Esse O Tipo De Coisa Que Acontece Em Sonic Normalmente Ali Também Simplesmente O jeito Que Todo Mundo Fica Obstruído Ali Pelo Cenário Parece Será Que Tipo A Gente Passou Direto E A Transição De Tela Não Aconteceu Eu Vou Simplesmente Atravessar O Chão E Caí No Buraco Infinito Felizmente Não Foi Esse O Caso Que Aconteceu Ali Mas E Excelente Fase Nem Parece Que Se Passaram 42 Minutos Minutos